Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Mais um dos vídeos de racha Hoje a revanche entre Fan 600R e Ninja 400 Segunda mais rápida do Brasil Porque a gente perdeu com ela Não, vou corrigir você Ela é a primeira mais rápida do Brasil É a moto montada Ah, entendi que os caras estavam de protótipo Entendi Então, ô neguinho, só pra relembrar Quem acompanha o canal do AutoGiro Quem assistiu o AutoGiro Sabe que você ganhou com a Ninja 400 da Fan 600 Antes da Fan 600 Tá acertada E hoje O mesmo piloto, que é o Kreber Que é uma revanche Eu acho que eu vou tomar, mano É mesmo? A Fan 600 é muito boa, mano Tá boa? Quem viu Quem tá seguindo lá no Instagram Tudo bonitinho e tal Sabe que ela passou por um Por um exame médico Um exame geral nela, né? Fez uma cirurgia Mano, o bagulho tá afiado demais Não vai dar pra Ninja 400 É mesmo? Por causa do trajeto Mas eu acho que de final A Ninja 400 Desce a sarrafa É, né, mano? A Ninja 400 Vamos explicar ali como que tá a Ninja 400 pra galera Rapaziada, ó A Ninja 400 Eu montei ela pra corrida Pra correr na rodovia Então Ela tá com uma transmissão aqui, ó Vou mostrar pra vocês agora Ela anda com um peão 18 E uma coroa 45 No passe de mobilete Olha que doideira Dá uma olhada E Ela tá Pra afinar A afinação dela na pista O top speed dela 253 por hora Então é muito longa a moto Muito longa Pra esse trecho aqui Mas A revanche é a revanche, né? A revanche é a revanche Acertou o desafio que ele tinha com a fan Sem acerto Agora tá com acerto E aí? Verdade Tem acerto na fan Mas você tá ligado que teve o upgrade também na Ninja, né? Lembra? Na Ninja? É Ah, mas aí foi bem pouco, né? Não deu muito resultado, não É Não, o upgrade que teve na Ninja É mais pra final Igual eu tô falando Não, realmente é verdade Uns 500 metros aqui Não vai mudar Mas também aquela vez que ganhou da fan Ganhou por pouco, né? Ganhou uma moto, mais ou menos, Neguinho? É, foi na risca do urubu Vixi Então agora Agora moiou Ó, Neguinho, peraí Mas a gente gravou No mesmo dia A gente fez 3 rachas Ah E você não perdeu nenhum desses rachas Né? Então nesse vídeo você tem que perder pelo menos um, né, mano? Pelo menos um, mano Hoje a gente gravou 18, 19, 24, 44 Eu vou falar pra você Você foi nas motos mais forte Ah Agora você terminou a moto mais fraca Você tá indo na desvantagem agora Mas é isso aí Certo? Não tem desculpa, mano Não tem desculpa Não tem o que fazer Então eu vou mais uma vez Como nos outros vídeos lá embaixo Filmar a passada Então é... Esse vídeo, vamos fazer um vídeo curto Uma passadinha só Ou... Demorou Uma passadinha só, né? Porque eu acho que A minha coitada da Ninja Coitada Vai tomar o sapico Vai tomar o sapico, né, Kleber? Vamos fazer uma forcinha pra isso, Henrique Não Pode acelerar Pode acelerar De novo, né? Porque agora a povo já... Ô, rapaziada Ela falou Eu vou ficar quietinho Não, não Já cansei de tomar a palavra É, eu vou ficar quietinho No primeiro vídeo Que a gente gravou com ela Esquentou demais, mano Tá muito calor aqui E a bomba Não sei se esquentou A moto não só falhar, né, mano? Aí a gente deixou a moto esfriar Agora ela tá fria É, agora tá bombeando Agora tá bombeando Tá bombeando Certo? E tem uma Hornet ainda lá Original pra ela encarar A Sol não vai encarar essa Hornet Essa semana, hoje Por causa do peão da Hornet Que tá pulando dente Então a gente vai arrumar o peão da Hornet Vai fazer mais um upgrade aqui na fan E vai vir pro abate Então, rapaziada Eu vou pegar a CB1000 ali Vou lá no fim da pista E vamos ver o que vai dar aqui agora É, meu povo Fan 600 versus Ninja 400 Porra, revanche, moleque O que vocês acham que vai dar, hein, mano? Vamos ver ali Mas a Ninja, cara Ela Ela não consegue sair muito rápido Tá ligado? Ela tem um delay meio de baixo Porque ela não tem muito torque, né, mano? Agora a fan 600, rapaziada Eu acho que vai estrupar Vai comer com farinha Com farofa a fan 600, mano Ó, Clebão Num ramela agora, hein, mano Pelo amor de Deus, hein, mano Tem que esquentar o pneu aqui, ó Não, tem que esquentar o pneu não, né, Gui? Pelo amor de Deus O pneu não tá careca já Acabou o pneu, né, Gui? Aí você me quebra, hein Ué, Clebão, o que tá acontecendo, mano? O que tá acontecendo, mano? Não, 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 não Você tá da vontade, mano O cara não tem que chegar lá, mano. O cara não tem que chegar lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, rapaziada. Vixe, a fã empinou, mano. Tá vindo brigado, mano. Tá vindo brigado. Maluco de céu, e o pau comeu. Rapaz, falei pra você, mano. A fã ganhou, só que, mano, uma ninja veio na bota, louco. Olha lá, rapaziada, vamos ver se vocês vão sair de novo. Olha lá, olha a gente empina. Eita, ninja empina, hein, mano. Você é louco, cara. Olha os caras. Não adianta, rapaziada. A fã. A fã é o bicho, mano. Não tem boca, não. Você tá doido. Neguinho, ó. Você viu que o pai sai pra caralho, né? Fê maria, ó. Tomei. Boa, acabou a dor. A cara doce, você tá no meio doido, mano. O que é esse falso? Você tá me empinando com a moto. Aqui, senhor. Neguinho, tá todo dia com as motes andando, neguinho, saindo, você já tá acostumado com elas, mano. É, toda hora. Eita, se você andar em moto mais forte, pega as mais fracas, você brinca, mano. Tá ligado? Agora, se o cara anda com motinha, ele pega o avatório, tá morto. Não sai com... E aí, Klebe? Todas que não é foto. Você não teve dó mesmo, não, né, mano? Ah, na primeira puxadinha eu tive dó. E aí, na segunda, eu acelerei tudo aqui pra ver o que dava. É mesmo? Andando, tá, o negócio. Tá andando, né? Olha, eu não sei se com o Murilão, engatei cesta lá longe. Mano, eu ia passar aqui daquele jeito. Eu não, o Admin não ia curvar ali, é monstro. E aí, Neguinho? É, o bagulho, infelizmente, não dá um bagulho em que você... Pô, mas a ninjinha passa gostosinho, mano. Passa. A motinha precisa ser uma moto original, uma moto de dia a dia, de rua, de busca pão. Pô, você falou um negócio pra você, depois você vai assistir o vídeo na hora que você foi. de Itá, você vai ver a largada aqui. Foi top, né? Nossa, mano, foi coisa de Murilo Gomes, mano. Coisa de cinema. Não foi, Cauê? Não, mas você vai assistir, porque tá ali, ó. Não vou falar, não. Você vai assistir. Mano, o bagulho foi do modelo, mano. Ele falou um presente que tava mudando o canguru, mano. De verdade. Ó, não, de lá de longe, de lá de longe eu vi, mano, o bagulho empinando, mano. Ô, Cauê, eu soltei, tá ligado? Eu não gosto de ficar queimando, embriagando, eu não tô com o time. Aí ela veio muito, eu controlei um pouco na hora que eu vi que dava pra vir. Eu sei ter o aço aí, foi. Ô, Cauê. Mas, tipo assim, ó. De tudo isso que tá acontecendo, desacelerado, o que você tá achando do projeto que você fez ali? Eu tô chorando mesmo, minha mão treme, meu coração tá sentado na boca. Com medo de quebrar? O Murilo passou aqui pra esse dia, que ia quebrar a moto no meio. O Clebão só é igual um canguru. Nossa, não vai quebrar a moto. E a moto tá inteira, rapaziada. Olha isso, ó. A fãzinha. Ô, neguinho. Muitos desacreditou de nós. A gente fez o bagulho. Mano, e tá tirando racha com o bagulho, mano. A gente tá tirando pega, a gente tá... Tentaram imitar, mas não deu certo, não. Tentaram, mas falaram que foi nós que imitou. Então, né, vai saber, né? Mas o nosso tá aqui. Tá aqui e tá correndo. Tá correndo. E quem tiver moto CGzinha fuçada, pode trazer? Mano, aqui, ó. Nós tem uma Titã. Pode trazer qualquer Titã, mano. Nós acelera. Qualquer Titã? Mas, peraí. E se precisar uma Titã com motor Twister? Não acelera. Rapaz do céu. Pode trazer, Clebão? Pode trazer, tá. Pode trazer? Então, desafio. Quem tiver uma Titã e pode trazer, que a gente vai brincar aqui e gravar vídeo. Ó, churrasco. Aqui, ó. Peraí, não é pega rodovia. É num lugar privado, como aqui, ó. Quem tiver uma CGzinha aí, ó. Pode ser do Maranhão, do Amapá, São Paulo, Paraná. Qualquer lugar, qualquer canto do Brasil. Quiser trazer pra gente gravar um vídeo, conhecer Autogiro. É isso mesmo. Ter a oportunidade de andar na Fã e trazer a CGzinha fuçada pra gente fazer aquele ráfio no modelo daqui, ó. Daqui até ali embaixo. É 600 metros, vai. É isso mesmo. 600 metrinho. Será que vai, Alguinho? Se fosse um pouquinho mais curto, ia molhar, tá? Pô, eu tenho um cara que vai pular na bala pra gente fazer esse pega aqui. Eu já vou sortar o desafio pra ele. Quero que você solte o desafio pra ele. Rapaz, ó. E aí, solta o desafio pra ele, que ele vem. Ele vem, né? Ele é nosso parceiro e ainda vai fazer uma costela de que ele vem aqui. Eu tô pensando num... Ah, agora lembrou, né? Pode vir, motorzinho. Eu quero ser, mano. Com o Frank. O Frank, eu quero ser. O que você acha? Vai dar uma briga boa. Rapaz, eu acho que vou lavar o sapeco no meio do... Será? O que você acha que é bom? São 600 versus o Frank do motorzinho lá. Aqui não dá pra ir. Certeza? Aqui não. Ó, eu fiquei sabendo... Ó, peraí. Ó, eu fiquei sabendo que o Frank... Vou falar, hein, mano. Mexeu com a minha língua. Não, não fala não, não fala não, mano. Não, tá. Eu não vou sortar, mas passa dos 240 por hora. É, mas aqui nós não andamos essa velocidade. Não, nós não andamos. Aqui nós passamos o quê? Uns 210? É. É, é. Mais ou menos. Uns 210. Então, motorzinho, o convite tá feito só pra você vir com minha costela aqui e trazer o Frank. Senhora, mano. Mas parece, ó, esse convite aqui eu tô fazendo com o motorzinho que é parceiro meu. Mas se tiver alguém que tem uma moto mais ou menos parecida com o motorzinho, pode trazer também. Vem pro churrasco, fala assim. Eu queria mesmo que viesse aqui o Baiano Birubiru, mano. Ah, não. Mas eles não vão trazer a moto aqui pra fazer essa brincadeira, que a moto deles é mais o negócio lá é mais embaixo. É. O negócio deles é rodovia, é uma moto invicta. A moto desse cara, né? Até falta de ar. Ó, mas quem tiver uma motinha fuçada pra trazer pra nós brincar, fazer um churrasco aqui, ia ser da hora, né? Olha aqui, ó. Olha que paz que é aqui, mano, ó. E tem ambulância lá em cima. É paz, tem ambulância lá em cima. Se caso ralar ali, a ambulância tem um monte de band-aid lá, certo? Olha aqui que paisagem linda, ó. Ó, pode ver, ó. Hoje as vacas tão tudo tirando leite lá pra baixo, mas geralmente tem vaca pra assistir o pega. Pra trazer uma rede, pode trazer que tem ar pra colocar a rede aí pra dormir. É mesmo? Ô, rapaz, descansar, filho. Aí, top. Então, rapaziada, então esse vídeo tá ficando por aqui. O convite tá feito. Já vou mandar já pro motorzinho aqui já. Eu quero ver se ele vai pular na bala de trazer o Frank pra nós brincar aqui. Ele que gosta de ficar testando o Frank pra todo lugar, aqui é o lugar pra ele testar o Frank. Eu vou falar que a cavalaria é quase igual, viu? O misericórdia do Frank tem 90 cavalos? É, tio. E que tiver, ó, mais uma vez, alguém, região, estado do Brasil, quiser trazer uma moto, fuçada, titã, twister, pode ser uma CB300? Pra gente fazer essa brincadeira aqui, pode trazer, pra gente gerar um conteúdo top pra galera do Brasil aí. Fechou? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, obrigado. Tchau, obrigado, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. anymore